A Prefeitura de Araguaína, através da Secretaria de Educação, está com as matrículas abertas para a educação de jovens e adultos na Escola Luiz Gonzaga, no Residencial Costa Esmeralda. Para poder contar mais detalhes sobre como fazer a matrícula, eu estou aqui com o Superintendente de Educação, Railon Borges. Como são feitas as inscrições? Então, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, é voltada para aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, não tiveram a oportunidade de frequentar a escola em idade correta, na idade adequada. Então, essas pessoas maiores já de idade, ou os menores que são menores aprendiz, a partir de 15 anos, eles podem estar procurando a Secretaria da Unidade de Ensino, com cópia dos documentos pessoais, cópia do comprovante de residência e fazer a matrícula. As aulas funcionam à noite, todos os dias da semana, e nós temos vagas para as turmas correspondentes do sexto ao nono ano do ensino fundamental. São quantas vagas? Na verdade, a gente está aberto para receber todas as pessoas que nos procurarem. Nós não temos limitação de vagas. Se a pessoa se enquadra dentro dos critérios de turmas que correspondem do sexto ao nono ano do ensino fundamental, e tem os documentos necessários para efetuar a matrícula, nós estamos recebendo. As aulas começam na próxima segunda-feira. Então, as matrículas devem ser feitas até sexta-feira? Exatamente, mas isso não impede que durante a próxima semana também as pessoas possam procurar, mesmo com as aulas já iniciadas, a matrícula ainda é feita e a pessoa pode ingressar na turma depois das aulas começarem, já terem começado. Entendi. Muito obrigado. Com imagens de Marcelo Costa, Matheus Mourão, para o Fala Comunidade. Com imagens de Marcelo Costa, Matheus Mourão, para o Fala Comunidade.